Exclusivo, o Jornal Nacional mostra as imagens proibidas a tomar dinheiro dos fiéis. Neste jogo de futebol está em campo a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. No intervalo do jogo, Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações. Você tem que chegar assim, ó pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar a outra pessoa pra ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, vem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? É isso aí. É porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança. O povo, o povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquela, aquele xoxo, né, aquela maneira xoxo, o povo vai, não vai confiar em você pra orar. Tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser o super-herói. Ó pessoal, nós vamos fazer isso aqui. É o grande desafio. O valente, o machuco, é agora. Eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia. Eu peguei a Bíblia. Eu peguei a Bíblia no chão, assim, pá, na televisão também. Esta gravação foi feita pelo pastor Carlos Magno, dissidente da Igreja Universal do Reino de Deus. Quando houve esta reunião em Salvador, há cinco anos, o pastor Carlos Magno era um dos homens mais ligados ao Edir Macedo. O pastor Carlos Magno ficou dez anos da Igreja Universal. Foi substituto do Edir Macedo na direção geral da igreja em São Paulo. Aqui, ele aparece pregando para uma multidão ao lado do Edir Macedo. Por que o senhor saiu da Igreja Universal do Reino de Deus e decidiu denunciar o Edir Macedo? Porque a Igreja Universal do Reino de Deus, ela se caracteriza por dois períodos distintos. O primeiro período, seus primeiros oito anos de vida, quando ela era uma igreja absolutamente espiritual, seguia uma linha, toda ela voltada para os ensinamentos bíblicos. E o segundo período, quando ela passou a ser uma igreja detentora de um poder financeiro, quando o bispo Edir Macedo descobriu o poder que o dinheiro traz, e aí desviou-se dessa conduta espiritual e passou a dirigir a igreja de uma maneira absolutamente mercantilista. As reuniões, como essas imagens provam, já não eram mais aquelas reuniões espirituais, cuja preocupação era a vida espiritual do povo, os milagres que Deus operava naquela época, mas a preocupação passou a ser tão somente sobre a arrecadação e como arrecadar cada vez mais. Então isso chama a atenção. Opa, esse aí, pô, esse aí, tá se... Fica com Deus mesmo, esse aí, pô. Aí o que que o pessoal, peraí, aí vem o pessoal, pô, então tem aqueles, aqueles que são tradicionais, e esse é um falso profeta, esse vai ser amaldiçoado. Agora tem os outros, pô, esse aí, poxa, quanto tempo que eu queria isso, poxa, eu tô cansado de ler a Bíblia, de ver tantas palavras e não acontecer nada na minha vida, então é, e, então esse vai ficar lá do nosso lado, esse vai, é isso mesmo, ou tudo ou nada, pá, e põe tudo lá, então ele vai ser abençoado. Quem embarcar nessa é abençoado. É abençoado. Quem não vai embarcar? Quem vai embarcar sim. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez, peça, peça, peça que, e quem quiser dar, dá, quem não quiser, não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Tem que ser no peito na raça. Tem que ser no peito na raça, porque o povo, o povo quer ver o pastor, o seu pastor, com coragem. O povo quer ver o pastor brigando com o demônio, o povo quer ver o pastor. O povo já está cansado de falsa humildade do padre. É, exatamente. O padre é só humilde e não dá nada, não oferece nada. É, o padre está daquela maneira assim, então, nós vamos lá, é isso mesmo, botar para quebrar, vira a cambalhota, faz, então o povo fica louco, é isso aí, é isso aí, entendeu como é que é? As imagens não deixam dúvida quanto a isso. Reúne os pastores e você vê que em nenhum momento se fala em nada espiritual. Ele, de uma maneira até muito grosseira, explica e incentiva como arrecadar, como fazer com que as pessoas deem dinheiro, né? Mudou o objetivo total da igreja. Então, Moisés foi lá com o cajado dele, com aquele mesmo cajado que ele tinha aberto as árvores do Mar Vermelho, visto tantos milagres, ele chegou e perguntou, por acaso, pode essa rocha sair água? Ele tocou na rocha assim. Quando ele tocou na rocha, saiu água. Então, Deus ficou chateado, porque você tinha que me honrar, ele não te deu um cajado, não te deu uma fé, é isso que a gente tem que falar com o povo, entendeu como é que é? Por acaso, o nosso cajado é a nossa fé. É a nossa fé, você tem um cajado, ele pergunta assim, quem é que gostaria de ter um cajado de Moisés? Vamos pôr, eu, pois você tem, agora é só você usar o seu cajado. 10 mil, 10 mil, 10 mil, entendeu como é que é? É a fé, todos concordam, porque esse espírito de mercantilismo passou a ser uma constante dentro da igreja. Desafio dos caras, a pessoa pega, pega Velope, e me dá o nome, peguei 300 pessoas com mil cruzadas, vai dar até o final do ano, é outubro, novembro, dezembro, todo dia aparece dois mil, três mil na oferta. Olha, tá vendo aí, tá vendo? Esse não tem dinheiro esse cara aí. Não, vê o cara desse, se eu der na igreja, não dá nada por ele, vai falar por ele. Quem são esses pastores que participam? Bem, nós temos aqui, nessa fita, o bicho Macedo, o pastor Paulo Roberto, o bicho Rodrigues, o bicho Gonçalves, que é hoje o apresentador do 25ª Hora, na Record, e outros pastores, o pastor Renato Maduro. E esses, pastor, quem são? Esses são o bicho Paulo Roberto, o bicho Gonçalves, o deputado federal Odinilo Aprovida Vieira, inclusive, nessa hora, o pastor Gonçalves faz uma entrevista com ele e pergunta se a indústria que ele comprou em Caxias, lá no Rio, se foi no Caxa 1 ou no Caxa 2, por dentro ou por fora? Ô, senhor Vieira, aquela indústria que o senhor comprou lá em Caxias, conta pra gente, como é que foi? Qual é o que ele prende? Foi por dentro ou foi por fora? Só pagou como? Por dentro ou por fora? Por caixa 2 ou caixa 1? Esse é o momento da divisão do dinheiro numa igreja universal em Nova York. Havia acabado de ser celebrada a reunião, o culto, na igreja do Brooklyn, e a primeira coisa que o bicho Macedo fez, você pode ver, foi ir para os fundos da igreja, como não tinha mesa, a igreja era recém-inaugurada, então coloca o dinheiro no chão, e a primeira preocupação era contar, porque ele fazia questão de levar com ele para a cadeira. Tornou-se uma obsessão o dinheiro. Essa festinha aí parece no corredor de um hotel, né? É, isso aí é num hotel em Jerusalém, e a prova de como começou a haver uma degradação espiritual na igreja. Mas isso é um pastor da igreja? É o líder da igreja, o bicho Gonçalves, o filho do pastor Vieira, que também é pastor, a esposa do deputado. É, você vê aí imagens de uma reunião realizada num hotel cinco estrelas em Angra dos Reis, o que contrasta com o que era a igreja na sua época áurea espiritual. Quando queria reunir os pastores, se fazia na própria sede da igreja, até um lanche que era servido, era tudo da maior simplicidade, porque havia um respeito para com o dinheiro doado, que era um dinheiro sagrado para Deus. Depois, que ele mudou essa visão, passou a ser feito em hotéis cinco estrelas, grupos de mais de cem pessoas, gastos com lanchas, cunhates, convidados de luxo, deputados, tudo isso com dinheiro da igreja. O deputado Aldenil Aprovita Vieira, esse que pulou na água, está ali na água, e tudo isso, toda essa mordomia, às custas do dinheiro do povo. Quem são esses que estão dançando porró? Esse é o bispo Edir Macedo, o bispo Sérgio Gonhelden, o que chutou a santa, e você vê aí que... Edir Macedo, que está de boné. De boné. Estão dançando porró. Estão dançando porró, que segundo eles era uma vigília da igreja na praia de Copacabana. Você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai amando a outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, vem. Se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? O Jornal Nacional procurou dirigentes da Igreja Universal do Reino de Deus para comentar as imagens da fita. Ninguém quis falar sobre o assunto. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.